Olha só que temos para hoje Esses dois cofrinhos aqui, gente, ele tá grudado, olha Temos cofrinho do real, é o cofrinho da Margarete, tá, gente? E tem um cofrinho de 50 centavos, aquela vez, juntando aqui dentro desses dois cofrinhos, né? E hoje eu vou abrir pra vocês, mostrar aí quanto tem aqui dentro de moedas do real E quanto tem uma moedinha de 50 centavos no cofrinho da Margarete, olha aí, gente Um de um real e uma de 50, e vai ser hoje É, é, é